Onde? Boa tarde. Meu neto está desaparecido, Isabela. E o que quer que eu faça? Que eu ria ou que eu chore? Pare de falar bobagem. Eu quero que você me devolva o meu neto agora mesmo. Com todo prazer. Só me diz onde ele está e eu vou procurá-lo. Posso entregá-lo como presente de casamento. Não é? Eu te conheço muito bem, Isabela. Quero o meu neto. Se me conhecesse tão bem, saberia perfeitamente que eu não tenho nada a ver com o desaparecimento desse menino. A Fernanda não tem outros inimigos além de você e da Mariana. E a Mariana não foi. Então isso nos leva a suspeitar que foi você, Isabela. A Fernanda tem mais inimigos do que você pensa. Porque suburbanas, roubam maridos e falsas como ela até conseguem algumas pessoas que as apoiem. Mas claro, vão pelo mundo fazendo inimigos. Então a mim não vão culpar por uma coisa que eu não fiz. Já deu. Devolva o meu neto. Não fui eu. É verdade que por um tempo odiei essa suburbana. E o Carlos, que continuo odiando. Mas não a ponto de me dar ao trabalho de ir presa por sequestro. Além do mais, posso ser sincera? Estou refazendo a minha vida com os cacos que vocês deixaram. Pela última vez, devolva o meu neto. Pensa o que quiser, mas vou falar uma coisa. Pra mim, tanto faz o que acontecer com esse bastardo. Se vai viver ou morrer, sinceramente, eu não dou a mínima. Onde está o meu neto? Eu não sei que porcaria. Eu não sei e não me interessa. Como você pode vir até o meu trabalho e me acusar de sequestro e ainda me dar um tapa na cara? Eu quero o meu neto, Isabela! É problema. Quero o meu neto! Tá louca. Eu acho que toda a sua família tá louca. A vida de vocês é uma desgraça. Porque os verdadeiros vilões são vocês. Meu neto está desaparecido. Isso não é assunto meu. Você tem razões de sobra pra nos odiar. Eu não te odeio. Eu tenho pena de você. Agora, Fernanda é um ser insignificante que não ocupa nenhum pequeno espaço de tempo na minha vida. E o seu filho é outro coitado. Nem a Fernanda, nem o seu filho e nem o estúpido do seu neto me interessam. Cala essa boca, Isabela. Cala a boca! Esse é o meu escritório. Não fala assim. É o meu escritório e eu falo o que eu quiser. É o cúmulo. Você vira o meu trabalho pra me culpar, me bater e ainda por cima o quê? Quer que eu fique calada? Você tá louca. Tá louca. Pode pensar o que quiser. Eu quero o meu neto. Eu estou avisando. Muito bem. Eu só vou dizer que eu não vou me deixar maltratar pelos Gomes Ruiz. Como se não tivesse sido o suficiente todos os anos de humilhação que eu sofri com vocês. Todos vocês! Você se humilhou sozinha. A partir do momento que nos traiu e acolheu o Luiz Monteiro. Quer saber, Marisa? Não quero você na minha vida. Assim como você também não me quer na sua. E eu vou repetir pra você entender. Desse menino eu não sei nada! Eu senti muito a sua rejeição. Mas eu vou dizer uma coisa, eu já superei. E tenho novos objetivos. Eu tô me apaixonando. E apesar de você ter sido a primeira pessoa pra quem eu quis contar, você me expulsou da sua vida. Mas eu me recuperei, Marisa. E segui em frente. Então eu vou te pedir uma coisa. Sai daqui e leva a sua má sorte com você. Vai! Não é má sorte. Vocês devem ter alguma coisa. E eu não quero que passe pra mim. Xô! Xô! Tchau! Agora é você que vai me escutar, Isabela. Se eu souber que você pegou o meu neto, presta atenção. Mando te prender. Ou acabo com você. Se eu souber que você pegou o meu neto, não vai me escutar, não vai me escutar, não vai me escutar. E aí, eu vou te fazer. E aí, eu vou te dar.